Olá, amores! Bem-vindos a mais um vídeo. Espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui para mais um unboxing de prozes, para partilhar com vocês a encomenda mensal. O dia está maravilhoso. Estou a gravar com luz natural, mas há muitas nuvens no céu. Portanto, provavelmente a luz vai mudar ao longo do vídeo, está bem? Vamos começar por ver as coisas congeladas, sem perder mais tempo, porque os detalhes vocês já sabem. Vocês têm o código de desconto CARINA, para terem 10% de desconto no site. Podem acumular prozes e points, que podem trocar por produtos, fazendo compras no site. Não pagam portos de envio em compras superiores a 25€ e podem pagar à cobrança, caso não gostem de pagar via internet. Muito, muito fácil, certo? Então vamos aqui ver as caixinhas que chegaram. Não sei se vocês conseguem ver daí, mas tenho aqui uma caixa de congelados e uma caixa regular. Esta é a caixa de congelados e é enorme desta vez. Mandei vir muitas papinhas boas. Espero não vos estarei assustado. Tanto gelo seco. Isto é o gelo seco que vem. Ah, eu não sabia que isto era tão grande assim. Meu Deus! Olhem só, amores. A Prozis lançou este mês, ou no mês passado, no fim do mês passado, vários smoothies gelados, congelados mesmo, em que nós misturamos com água, batemos bem e fica um smoothie super natural, só com frutas. É muito, muito giro. A lista de ingredientes é ótima. Vocês podem ver tudo clicando aí nos links e vendo. E eu mandei vir alguns para experimentar, porque eu nunca provei smoothies de fruta. Não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que não me dá mesmo para fazer. Não me dá vontade de fazer. Mas como eles, então, fizeram este produto, que é só misturar com água e bater, eu decidi mandar vir para experimentar. A questão é que eu achava que eram pacotes assim, com vários pacotinhos lá dentro. Afinal, são pacotes enormes. Olhem só para isto. É assim, ó. A Fruit Smoothie. Este é o Redlicious. Maçã, morango, groselha negra e romã. São os ingredientes disto. Isto aqui, eu queria ver por dentro como é. Vou abrir. Vamos ver se eu consigo abrir, porque eu quero ver como é por dentro. Não sei se vou tomar isto hoje ou não, mas é mesmo para partilhar com vocês. Vamos abrir aqui a minha embalagem. Por dentro, para... Ai, que giro! Eu não imaginava que isto era assim. É literalmente a fruta. Ó, cada saquinho vem com as frutas, já todas paradinhas, congeladas. E é só bater com água ou outra bebida qualquer que queiram. Que giro! Aqui diz para pôr com água, mas obviamente podemos... Bater com uma bebida vegetal ou outra coisa qualquer. Muito giro, amores. Não faz ideia que isto era assim. Este aqui... Este aqui é o Breakfast Smoothie. Este aqui é para... Porque é no almoço. É claro que podemos ver quando nos apetece. Este aqui tem linhaça, várias frutas e... Açaí, que eu não sei. Nunca provei, acho eu. E mais... E este aqui, que é o Frutti Smoothie, Sunny Passion. Este aqui tem ananás, manga e maracujá. Tem só frutas tropicais. Eu gosto muito de frutas tropicais. Muito fixe, amores. Então, vem aqui uns smoothies que trazem mesmo saquetas lá dentro. Eu não fazia ideia que vinham mesmo as frutas. Mas eu achava que vinha assim uma mistura, qualquer um... Já um pré-batido, entendem? Não sei o que é que eu imaginei na minha cabeça. Mas isto é muito, muito prático. Chegou também esta embalagem de gelados, incenso. Estes gelados são Protein Ice Cream. Têm menos açúcar, mais proteína. E eu mandei vir estes agora porque eles são dos meus favoritos lá do site. São mesmo deliciosos. Estes aqui são de baunilha e morango. Esta parte fora de baunilha, de chocolate branco na verdade, é crocante. Porque tem um bocadinho de morango lá dentro. Crocante. Eu não sei explicar isto. É mesmo uma delícia. E eu não sou muito fã de gelados de fruta. Mas estes aqui são mesmo muito, muito bons. Não são nada injetivos. E o que é que acontece? Eu gosto muito destes gelados, mas como eles são bastante grandes, eu mando vir mais assim no verão, quando o sol está a chegar com força. Espero que seja o caso agora que vocês estão a ver este vídeo. Que já esteja a chegar o verão realmente quente. Mas até agora eu mandava vir aqueles incenso mini, que são mais pequeninos e que dá para matar aquele desejo de gelados, sem uma pessoa arrefecer na totalidade. E agora está aqui dentro uma caixa que tem refeições prontas, que são deliciosas. Eu gosto muito das refeições indianas. Este aqui é o Vegan Curry with Arroz Basmati. Isto é arroz basmati com curry vegano. Um prato indiano que vem assim. É só colocar isto, é só tirar esta tirinha de cima, deixar este plástico aqui. Estão a ver? Tenham cuidado para não tirar os dois plásticos. Deixem este de baixo. Vocês estão a ver? Tiram este aqui, deixam este de baixo e colocam no microondas por 6 ou 7 minutos. E fica a refeição pronta a comer. É muito, muito prático para quem nem sempre tem vontade de comer ou precisa de levar para algum sítio e aquecer noutro sítio. Há pessoas que levam para o trabalho. Então isto é mesmo muito prático. E assim tem uma refeição completa, sempre à mão. Esta refeição aqui é da linha Diet, também existem outras linhas lá no site. Estas aqui é de refeições do mundo, de todo o mundo, estas refeições. Existe também a linha Diet, com muitas, muitas, muitas opções. E existe também a linha High Protein, com refeições com elevada proteína. E acho que também existem as refeições que são carne sem carne. São para pessoas mesmo vegetarianas e veganas. Mas este aqui é um frango com molho de pesto e massa. Tem aqui tomate cherry também. Temos aqui outra refeição do mundo. Esta aqui é marroquina. Este aqui é seitan com cuscuz e vegetais. Gosto muito, já provei esta aí, aquele curry vegan, também já provei. Este aqui é novo, então, daquela linha que eu estava a dizer que não tem carne. Isto é um stroganoff sem galinha. Non, no chicken stroganoff. Diz aqui que é vegan. Então, isto são opções de pratos de carne que não têm carne, entendem? Então, é muito engraçado. É uma linha que eles também lançaram há uns meses. Eu acho muito interessante decidir experimentar esta. Temos aqui um prato italiano, que é um espargueta a bolinhas, mas vegano. Estão a ver? Há outras opções com carne, com peixe. Eu é que gosto de experimentar estas coisas mais vegan. Este aqui é um vegan, também é um prato marroquino. Mas é um vegan com cuscuz e vegetais. É diferente do outro que eu tenho aqui, também marroquino. Olhem só. Isto aqui é diferente. São pratos diferentes, ambos marroquinos. Já arrumei os congelados e já estou aqui a abrir a caixa regular. E eu posso adiantar-vos que eu tentei a mandar vir coisas, a pensar bastante no verão. Nas idas à piscina, nas idas ao rio, snacks e não só, mas acima de tudo coisas que me possibilitassem ir ao rio com mais comodidade. Entendem? Passear, apanhar sol com mais comodidade. Inclusive, estas duas coisinhas que não são de alimentação. Vão dar muito, muito jeito. Vou começar por esta aqui, que é muito, muito boazinha. Eu já a vi ao vivo, mas não tinha nenhuma para mim. Mandei vir já para oferecer, porque isto é uma prenda ótima. Aconselho-vos imenso a espreitar as coisas lá no site também com essa visão. Porque há muitas coisas que, por vezes, são extremamente úteis, mas não são tão úteis para a nossa rotina, para nós. Mas podem ser muito úteis para outras pessoas. Por exemplo, olhem só para isto. Mandei vir uma bolsinha térmica. Isto parece-me necessaire, mas não é. É uma bolsinha térmica. Isto é tão prático, amor, tão, tão prático, para levar para algum sítio, para a praia, com os nossos iogurtes, com qualquer coisa. Levar para o trabalho, com a nossa marmita, com as nossas refeições. Aliás, cabe também aqui uma refeição daquelas pronta, prósis, também cabe. Olhem só que fixe. É bem grossinho, almofadado e tem aqui esta proteção térmica. Cabe aqui também algo que queiramos pôr, ou um gelo, uma cena de gelo, para manter tudo ainda mais bem refrescado. Por fora tem aqui outro feixinho. Podemos pôr talheres ou qualquer coisa. Acho tão prático isto. Tão prático. E eu não tinha nada disto. Eu tinha uma bolsinha térmica minúscula, que eu tenho desde criança. A sério, que era daqueles iogurtes. Sei lá qual é a marca dos iogurtes. Mas era dos iogurtes quaisqueres. E não tinha nada assim decente para colocar dentro de outra mala, dentro de uma mochila ou qualquer coisa, para levar para qualquer lado. Com o meu lanche, com uma refeição, com um almoço, qualquer coisa. Isto é umas medidas ótimas. Vocês podem ver no site, clicando no link, que eu vou deixar aí embaixo para vocês verem. Vêem lá as medidas também disto. Outra coisa que eu mandei vir foi um saco, um bag. Há lá vários, provavelmente para mulher, mais coloridos, mais almofadados, menos almofadados. Existem também sacos de ginásio lindíssimos. Eu tenho um também, roxo, muito bonito. Mas eu mandei vir este a pensar nas idas, então, ao rio, à praia, fluvial, piscinas, etc. Eu não tenho nada de jeito. Tenho uma mochila muito velhinha, de ganga. Tinha também um saco, mas era um saco muito mole e que fica todo estranho. Também já tenho há muitos, muitos anos, desde a adolescência. Então mandei vir este, maravilhoso. Olhem só para este saco. Olhem só que lindo. Acaba aqui imensas coisas porque ele tem o fundo bem largo. Tem aqui o símbolo a dizer para o exigem dourado. Tem estas tiras aqui. Eu acho que o saco é super elegante. E existem outras cores lá. Eu achei este mais neutro, mais elegante. Vai ficar bem com todos os biquinis. E não só para ir para a piscina, praia, etc. Não é só para isso. Este saco dá super para ir às compras. Para uma pessoa levar o computador, se gosta de sacos por ombro, dá para levar o computador. Se levar uma mala grande com tudo dentro, para ir para o trabalho, dá para levar tudo aqui. Inclusive a marmita, que é o que eu vou fazer. Enquanto vou para a praia, lá está. Porque eu vou usar mais este saco para isso. Por dentro é assim. Super espaçoso. Tem um fecho aqui para colocarmos objetos mais pequenos. E o fecho é enorme, é mesmo assim. Tem imenso espaço. Estou a ver pela primeira vez, amor. Nunca tive um saco destes na mão. Dá para colocar aqui nessas séries, carteira, para não ficarem soltas na mala grande. Tem aqui também um bolso. Vou colocar protetores solares, por exemplo. E aqui dentro cabe tranquilamente a marmita. E ainda cabe toalhas e tudo mais. Porque isto tem um tamanho incrível. Olhem que coisa mais linda. Adorei. 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 Ao vivo. É muito mais bonita do que nas fotos. Agora, eu estou a olhar para baixo. Estou a olhar para o caos. Agora vamos entrar na parte de alimentação. De snacks. Mandei vir várias coisas através dos pontos prozes. Por exemplo, estes wraps de banana. Porque eu até gostei deles. Quando mandei vir o ano passado para experimentar. E ainda estavam na secção de pontos. Então mandei vir mais. Esta vez mandei vir duas embalagens. Porque os meus pais também gostaram. Provaram e gostaram. Então mandei vir mais para fazermos uma refeição. Quem sabe mesmo um almoço. Com uma salada. Com aqui um conteúdo para os wraps. Acho que vai ficar muito bom. Então mandei vir mais. E vocês podem ganhar produtos de graça. Lá no site Prozes. De várias formas. Através dos Prozes Points. Cada vez que vocês fazem compras. Acumulam pontos que depois podem trocar por produtos. Na compra seguinte. Há alguns produtos que estão realmente em promoção. E oferecem mais embalagens na compra de algumas. Ou oferecem outro produto na compra desse produto. Entendem? Então também podem ganhar dessa forma. E também podem utilizar o meu código CARINA. Porque em compras superiores a 45€. Depende do patamar. Mas vocês podem ver no meu Instagram. Para receber mais detalhes. Em compras superiores a determinado valor. Também ganham produtos de graça. Por isso fiquem atentas. E aproveitem todas as promoções. Para poderes experimentar montes de produtos no site. Então mandem vir estes dois wraps. Estas duas embalagens. De 5 wraps cada. Mandem vir vários smoothies. Porque aqueles smoothies que eu mandei vir. E que vos mostrando os congelados. É para fazer em casa. Para bater em casa. Mas para levar para qualquer lado. Estes aqui são os ideais. Então mandem vir vários do meu sabor favorito. Que é de Raspberry Blueberry. São deliciosos. Muito bons. Não têm assim muito açúcar. Uma embalagem enorme destas. Tem só para aí 5 gramas de açúcar. É muito pouquinho. Porque é uma embalagem que traz bastante produto. E eu às vezes nem bebo tudo de uma vez. Mandem vir várias embalagens. E mandem vir várias embalagens também. Deste shake zero. De chocolate. Que é o meu sabor favorito deste shake. É bastante bom. Já provei outros sabores. Deste shake zero. Mas este aqui é o meu preferido. Vocês sabem também. Que eu ando com a panca das saladas. Vocês não sabem. Acho que vocês acompanham o story. Eu dizia que os vlogs já viram. Eu gosto muito de salada. Principalmente no verão. É de comer sem parar. E então mandei vir alguns molhos para colocar nas saladas. Visto que o site tem há muito tempo molhos zero. Que são molhos com quase zero calorias. Muito poucas calorias. E com um sabor bastante bom. Eles são um bocadinho líquidos. Não são super espessos e cremosos. Mas são muito sabrosos. Pelo menos aqueles que eu já provei. Eu já provei este aqui. Mostarda de mel. Daí estar aqui outra embalagem. E várias saladas vêm com molho de César. Eu nunca provei molho de César lá do site. Então mandei vir este. Quando eu provar eu conto porque ele é bom. Eu adoro experimentar suplementos lá do site. E mandei vir desta vez gengibre. Porque o gengibre aparece-me sempre nas pesquisas como algo aconselhado para quase tudo. É sinistro. Estes dias eu estive a procurar coisas que podiam acalmar o sistema digestivo. Principalmente na altura do período. Porque uma pessoa fica com mais gases. Fica mais inchada. Desconfortável. E aparecia também o gengibre como uma opção saudável. Que podia ajudar a acalmar o aparelho digestivo nessas situações. Mas os benefícios do gengibre são imensos. Nem vale a pena estar aqui a fazer uma lista. A questão é que também aparecia quando fiz essas pesquisas esta semana. E como fiz em comendo esta semana. Decidi mandar vir do site. Porque como eu já disse um milhão de vezes. O site tem a risco mesmo a dizer centenas de suplementos. Então vejam. Procurem a confiamento nutricional do vosso médico. Ou pesquisem realmente aquilo que vocês precisam. Porque lá está. O suplemento não precisa de receita médica. Mas vocês devem tomar aquilo que for mais adequado para vocês. Então desta vez eu vou começar a tomar gengibre. Estou bastante curiosa. Porque já andava há muito, muito tempo a experimentar. Muito tempo. E isto aqui também vai com os pontos. Também mandei vir isto através dos pontos. Que é um leite de arroz e nozes. E não me lembro se já experimentei este sabor. Mas desconfio que seja bom. Uma coisa que eu mando vir sempre lá do site. Que vocês estão fartas de ver. São claras. Claras de ovo. Só tem claras. Isto é 100% claras de ovo. Para comer com ovo. A melhor coisa que existe é crispies. Estas aqui são de arroz. São umas bolachinhas de arroz super largas. Bem gordinhas. Olhem só ali. Vou tentar mostrar assim. Olha. Muito, muito gordinhas. Super esteladiças. Existem também dezenas de variedades de crispies lá no site. Ou seja, vão perder-se na secção de crispies. E existem também crispies. Devem estar por aqui, inclusivamente. Crispies para levar para qualquer lado. Ou com sabores. Mas os sabores são naturais. Porque é com especiarias. Ou com um cereal adicional. Então é mesmo muito prático. E mais saudável. Entendem? Muito fixe. Pertam-se lá na secção de crispies. Porque vale a pena. Estas aqui, por exemplo. Olha só. São crispies com ervilhas. Ervilhas. Já viram? Então deve ter um sabor diferente. Estas nunca experimentei. Estas aqui eu já experimentei e gosto. Outras crispies que eles têm são crispies com chocolate. Existe também com chocolate branco e sabor iogurte. E estas aqui de chocolate negro. E cada embalagem traz outras embalagens lá dentro. Estas coisas são extremamente práticas para as pessoas que saem de casa. Saem de casa a correr. Assim podem levar uns snacks saudáveis. Ou menos piores. Pedem-te escandola ao longo do dia. Para não terem aquela vontade de comer pesteiras na rua. Caso uma pessoa gasta dinheiro desnecessário em coisas que não são saudáveis. Quando uma pessoa está naquele aperto da fome. Então estas opções são sempre muito melhores. Estes snacks. Estes smoothies. Estas crispies. Todas estas coisas dão para levar de forma muito prática. E tenho aqui outras opções também. Como por exemplo. Os waffles sem açúcar. Que vem assim numa caixinha. Mas também vem todos espalhados lá dentro. O que é muito prático para transportar para qualquer lado. Eu mandei vir estes aqui. E mandei vir também os com elevada proteína. Para experimentar. Eu acho que nunca experimentei estes. E lá está. Também são práticos para transportar. Para as pessoas que trabalham fora. São realmente opções práticas. Para mim no caso. No verão sem mais de casa. São opções mais úteis para mim. Em especial no verão. Continuando nas crispies. Já que estava a mostrar as crispies. Mandei vir então duas embalagens de chocolate negro. E este que eu estava a contar-vos. Chocolate branco e iogurte estão aqui também. Eu já não me lembro a que tinha mandado vir. Mas eu fiquei um bocadinho cética. Com a parte do sabor e iogurte. Então mandei vir duas embalagens de chocolate negro. E só uma destas aqui. Com sabor e iogurte. Vamos ver se são boas. Ai é sério. Mas eu estou cheia de pome. Já é hora de almoço. E chegou a hora de almoço. Estou a ver este comer toda à minha volta. E eu estou aqui a salivar. Não sei se vocês já repararam. Mas eu estou a sofrer um bocadinho. Então vou comer aqui um waffle. Ai uma dentadinha. Tão bom. Mandem vir só um. Coitadinho. Está aqui abandonado. Um croissant brioche. É um croissant clássico. Vi revisões ótimas. Eu já falava muito bem do croissant. Porquê que eu não mandei vir mais? Primeiro. Tem algumas calorias. E eu não gosto de comer um snack com tantas calorias. Mas por outro lado. Eu não tenho quase açúcar nenhum. E tem mais proteína. Então lá está. É uma daquelas. Golodices menos piores. Que o site tem. E vale muito a pena. Porque eu gosto muito de croissants. Lá está. Ele tem um aspecto assim mais. Massudinho. Mas tinha ótimas revisões no site. Portanto quando eu provar. Eu partilho com vocês. Não é daqueles extremamente molhos. É daqueles mesmo que têm massa. Mais coisas que chegaram com os pontos. Hambúrgueres veganos. Estes aqui estavam lá disponíveis com os pontos. Como eu já disse. Este aqui é de batata doce. E abóbora. Eu acho que já experimentei. É bom. Todos os hambúrgueres destes são bons. Já experimentei todos praticamente. Outra coisa que eu mandei vir com os pontos. Foi esta farinha. Esta farinha sem glúten. Para fazer muffins. Mas. Porquê que eu mandei vir isto? Porque dá-me preguiça. Muitas vezes fazer bolos para o fim de semana. Aqui em casa temos um hábito de fazer bolos ao fim de semana. Mas às vezes dá-me preguiça de fazer isso. O que é que o nosso pode fazer? Usar esta mistura. Para fazer o bolo de forma muito mais rápida. Célere. E fácil. Então isto é útil também para isso. Não precisamos fazer exatamente o formato que está aqui a sugerir. Que são muffins. Podemos fazer bolos normais. Eu já fiz com outros muffins. Com outra farinha de muffins. Que era de chocolate. Ficou bastante bom. Este aqui. Não sei exatamente qual é o sabor dele. Ou acho que é clássico. É isso. O clássico. Muffins. Clássicos. E para finalizar. Não é uma novidade. Não é uma novidade de todo. A melhor granola que existe no planeta e arredores. Ai pá. Amores. Não me jurem. Mas. Espero que vocês tenham gostado de ver as coisinhas que chegaram do site. Algumas novidades. Algumas novidades. Como estava a dizer. Outras coisas. Não são tão novidades assim. Mas eu nunca tinha mandado vir. Nunca tinha experimentado. Nunca tinha visto ao vivo. Estou muito feliz. Amores. Muito feliz. Veio assim dentro deste saco. Este saco. Veio dentro deste saco. Que pode ser reutilizado. E vai ser reutilizado. Olha só o que fiz. Está para utilizar até para colocar roupa suja. Quando a pessoa vai de viagem. Eu agora andava aqui feita louca. À procura do saco térmico. Daquela bolsinha térmica. Ela está aqui dentro. Foi aqui que eu pus. Olha só. Está aqui ainda. É sério. Estas coisinhas valem muito a pena. São detalhes que fazem a diferença. E este saco. Esqueci-me de dizer logo no início. Mas é tipo almofadável. Ele é bem grosso. Bem. Bem grosso. Parece que tem aqui uma esponja dentro. Não sei explicar. Mas também vai isolar um bocado. Então imaginei o comerzinho aqui dentro. Isto vai ficar incrível. Toalha. Protetor celar. O que é que uma pessoa precisa mais? Ai é sério. Óculos de sol. E está no ir. Vejam os links todos aí embaixo. Destas coisinhas lindas. Que o site tem. Se quiserem aproveitar também. Para ver lá uns snacks. Há muitas opções. Como vocês viram aqui. E isto é só uma pequena amostra. Existem centenas de produtos no site. Vocês podem usar o código Karina para ter 10% de desconto nas vossas compras. Têm importes grátis em compras superiores a 25€. E podem pagar a cobrança. Aproveitem também os Prozis Points. E as promoções que estão a decorrer todas as semanas com o meu código. Passem no meu Instagram para ver, para saberem sempre que produtos podem ganhar acima de que valor de compras. Fiquem atentas ao meu Insta. Passem no site Prozis. Passem aqui nos links na descrição onde estão os links de todos os produtos mostrados. É isso. Espero que tenham gostado deste vídeo. Um beijo enorme. E até ao próximo.